Vem aí, quinteto violado, com participação da orquestra do maestro Duda, com o espetáculo Frevo para o Mundo! Boa noite, Marco Zero! Eu quero ver o seguinte, eu quero ver essa mão estampada lá em cima. Joga lá em cima, Marco Zero! Joga lá em cima, C! Vai, vai, vai! Eu disse frevo! 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva. 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 Viva Recife. Viva Pernambuco. Se inscreva. 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 Frevo, 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 frevo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamo simbora Recife Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Eu tenho mas que tá nessa Fazendo pesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura nem vê como é Quando o frevo começa Ninguém me segura nem vê como é O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda Na praça do Jaguar é Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamo nessa aqui O frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa aqui O frevo é bom Vamo simbora Segura Recife Segura Recife Cai no chão Vai, 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 vai Eu tenho mas que tá nessa Fazendo pesura na ponta do pé Quando o frevo começa Eu tenho mas que tá nessa Fazendo pesura na ponta do pé Quando o frevo começa O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda Na praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais Bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamo nessa aqui O frevo é bom Bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem depressa aqui Esse frevo é bom demais Ae, Miqui, ae, Jovem, Miqui Grande homenageado Dá-me tudo O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda na Praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa aqui, o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem presa aqui, o frevo é bom demais Ah! Segura, segura! Uau! Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, lançando calor Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, lançando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Eu descampei, passando pelos barros Tirei a menina e voei pelos ar No pique do freio, caí como um raio Me segura se não eu caio Me segura se não eu caio Me segura se não eu caio Me segura! Chegou, chegou, chegou! Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, lançando calor Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, lançando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Eu descampei, passando pelos barros Cheguei a menina e voei pelos arros No pique do freio, caí como um raio Me segura se não eu caio 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 E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Eu descampei, passando pelos barros Cheguei a menina e voei pelos arros No pique do freio, caí como um raio Me segura se não eu caio 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 E eu caio Da manga roça quero o gosto que eu sou Melo maduro, sapo de joar Jabote, cabra, meu olhar, meu Beijo travoso de um bom cajá Pele macia, ai carne de cacho Saliva gostosa, velho de urso Me dá morena, fruta de testetona Na carne de cana, cariana Vou te desfrutar Me dá morena, fruta de testetona Eu quero ver o marco zero Joga mais, morena, tropicana Eu quero o teu sabor Joga, vai, 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 vai Mais, morena, tropicana Eu quero o teu sabor Joga, vai, 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 vai Vamos embora, meu tecido Cadê a galera daqui? Vamos, vamos, vamos Da manga rosa É o gosto e o som Melão pra duro, só por tijuar Já vou de cabra, meu olhar no cu Vejo o trafoso De um bucajá Pele macia, ai carne de cacho Saliva gostosa É o duro som Me dá morena, fruta de testetona Na carne de cana, cariana Vou te desfrutar Me dá morena, fruta de testetona Na carne de cana, cariana Quero ver o marco zero Joga, vai, 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 vai Mais, morena, tropicana Eu quero o teu sabor Eu quero o teu sabor Quero ver, quero ver, quero ver Mais, morena, tropicana Eu quero o teu sabor Quero ver Minha gente tão bacana Eu quero o teu sabor Chega, chegou, chegou, chegou Eu quero um boi de cheiro Eu quero um boi de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina Que dissime noite e dia O valor do beapá O beapá De seus olhos Morena, bonita, cara O beapá Da marina, do rei O beapá Da maia Sangue, da negrinha Magia, magia Do escuto de canina O beapá Do baiano Que chate, bonitão O beapá Do senhor Do bom fim O beapá Do sertão Seja o meu Seja o meu Seja o cara Seja o meu O beapá Do Brasil Senhor Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero nada mais Eu quero uma menina que me se liga de dia, o valor do Beirabá O Beirabá dos seus olhos, o Beirabá da carina e do rei O Beirabá da Bahia, o samba, alegria, magia, magia, doce e doce O Beirabá do Bahia, o samba, alegria, magia, 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 magia O beabá do seu canto, sem esplê, sem bebê, sem cantar, sem ninguém O beabá do Brasil Isso! Ah! Eu quero um bandido, eu quero um bandido, eu quero uma beabá Eu quero uma menina que me sinta e me brilha, o barulho beabá O beabá dos seus olhos, olhando a vida na boca, o beabá das marinas, o rei O beabá da Bahia, sangue com alegria, magia, magia, dos filhos de grande O beabá do baião, já morreu, o beabá do senhor, o beabá do seu canto, sem esplê, sem poder, sem plantar, sem ninguém, o beabá do Brasil Isso! Ah! O freio não para, não para, abre a máscara e vou passar O freio não para, não para, fora da linda do mar O freio não para, não para, a máscara e vou passar O freio não para, não para, fora da linda do mar Compensa ninguém mais, segura a paixão que tem de coração Pula de lá que eu vou, já vou correndo Bate abraçar, bora, recide Toca, toca, freio Leva e pula, pula, freio E toca, toca, freio Que vim, que vim, que vim e pula, pula, freio E toca, toca, freio que eu vou te amar O frego não para, não para A minha amostra me vou passar O frego não para, não para Moram na vida, eu não O frego não para, não para A minha amostra me vou passar O frego não para, não para Moram na vida, não para O ex-salto me vou passar A minha amostra me vou passar Mas de lá que eu vou já vou chorando Na dança, não para E toca, toca, frego E pula, pula, frego E toca, toca, frego Eu vou te amar E toca, toca, frego E pula, pula, frego E toca, toca, frego Eu vou te amar E toca, toca, frego E toca, frego E toca, frego Voltei em Recife Foi minha saudade que me trouxe pelo braço Quero ver no momento que passou na rua do Abafão Tomar umas e outras e caindo no passo Voltei em Recife Foi minha saudade que me trouxe pelo braço Quero ver no momento que passou na rua do Abafão Tomar umas e outras e caindo no passo Cafetoneiro, café, bola de ouro As quais e tem a dor Os filhos do batulho são justos Quero sentir na embriaguez do frego Que entra na cabeça Correga no poder e acaba no pé Voltei em Recife Foi minha saudade que me trouxe pelo braço Quero ver no momento que passou na rua do Abafão Tomar umas e outras e caindo no passo Voltei em Recife Foi minha saudade que me trouxe pelo braço Quero ver no momento que passou na rua do Abafão Tomar umas e outras e caindo no passo Cafetoneiro, café, bola de ouro As quais e tem a dor Os filhos do batulho são justos Quero sentir na embriaguez do frego Que entra na cabeça Correga no corpo e acaba no pé O que é o emprego que passou na rua do Abafão Carrega no corpo e acaba no pé Porque as quais e tem a dor As quais e o emprego que passou na rua E eu vou me derrubar Comentei micro-vismo Foi minha saudade que foi Comentei micro-vismo Comentei micro-vismo Comentei micro-vismo Que entra na cabeça Ao som dos clarins de pombo O povo aclama com todo amor Ó, elefante risal, vem com as ruas travessões E também seu esplendor Ó, linda, nesse meu canto Fui inspirado em teu povo Entre confetas e sete minas Venho te oferecer com alegria O meu amor Chegou a reciclagem, vai, elefante Ó, linda, vai Pego, canta A ti É essa canção Escolherás Vai vibrar De amor Em Olinda Salve o quê? Salve o quê? Ao som dos clarins de pombo O povo aclama com todo amor Na unha forte risal, também suas tradições E também seu esplendor Ó, linda, esse meu canto Fui inspirado em teu povo Entre confetas e sete minas Chegou a reciclagem, vai, elefante Chegou a reciclagem, vai, elefante Quero cantar Quero cantar Quero cantar A ti É essa canção Teus corrigirás Vai vibrar De amor Em Olinda Salve o quê? É ou você? É ou você? É o quê? É ou você? É ou você? Lá vem, lá vem! Banda de pipa no zé do estado Tocando o prego Luciano Magno e Beto Ortiz Tocando o prego Luciano Magno e Beto Ortiz Tocando o prego 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. Amém. Seus parabéns por amar tanto esse estado, que canta o hino Contrato Amor. Amém. Maestro Guedes Peixoto, Maestro Duda, Maestro Clóvis Pereira, Maestro Edson Rodrigues e Maestro Adelio Araújo e comigo. E essa música resultou num filme que vocês podem ver na internet, que fala um pouco sobre a vida desses sete mestres e um pouco da história deles e do frio. Chama-se Sete Corações. Quinta do Fiolado e Maestro Duda, porra! Valeu, Estou aqui! Bom demais! Olha o galo aí! Esse é o frevo do quinquedo em homenagem aos 40 anos do galo da madrugada, aceitando as canelas. Eu vou pro galo, eu vou brincar, meu carnaval. Quero ver o recifre frever, quero ver o galo frevar. Quero ver o galo frevar, eu vou pro galo, eu vou brincar, meu carnaval. Quero ver o recifre frever, quero ver o galo frevar. Vamos embora, meu povo, que eu vou pro galo de novo, no frevo eu vou me acabar. Já essa é a pereireira e a festa vai começar. Tô aceitando as canelas, porém não vai ter a biela, menina corre pra cá. Eu já cheguei no galo, já tô todo animado, e o frevo não pode parar. Não, não para, não para não, não para de dançar. O frevo é de Pernambuco e ninguém pode tomar. Não, não para, não para não, não para de dançar. Já sei que eu fiquei maluco, o galo é de Pernambuco e ninguém pode tomar. Oi! Não para, não para não, não para de dançar. O frevo é de Pernambuco e ninguém pode tomar. Não, não para, não para não, não para de pular. Já sei que eu fiquei maluco, o galo é de Pernambuco e ninguém pode tomar. Eu vou pro galo, eu vou brincar meu carnaval Quero ver o Recife fever, quero ver o galo feimar Eu vou pro galo, eu vou brincar meu carnaval Quero ver o Recife fever, quero ver o galo feimar Vamos embora meu povo, eu vou pro galo de novo No freio eu vou me acabar Já é Zé Pereira e a festa vai começar Tô aceitando as canelas, morena uma beira viera Menina, corre pra cá Eu já cheguei no galo, já tô todo animado O freio não pode parar Oi, não para não para não, não para de dançar O freio é de Pernambuco e ninguém pode tomar Oi, não para não para não, não para de pular Mas tem que eu fique maluco, o galo é de Pernambuco E ninguém pode tomar Oi, não para não para não, não para de dançar O freio é de Pernambuco e ninguém pode tomar Oi, não para não para não, não para de pular Mas tem que eu fique maluco, o galo é de Pernambuco E ninguém pode tomar Essa é pra ninguém ficar parado Eu quero ver meu Recife Cadê a mão lá em cima? Cadê a mão lá em cima? Joga lá em cima, vai Vai, 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 vai Se joga no Recife Cai do chão Cai do chão Cai do chão Sou do orquestro harmonial Eu sou capibaribre Eu sou capibaribre O livro de João Cabral Cai do chão Cai do chão Joga que você vai Vai, 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 vai Sou pamolengo E sou vent stabilized Vindo do parque Sou Iñitil Maracatu Eu sou alto de Alianos Sua Suna No meio da feira de caruaru Sou freio canega Mas comendo faceta Levando a flor da Líbia pra Nova Jerusalém Eu sou Luiz Gonzaga E sou fulmante também Eu sou mamelo, eu sou de casa forte Eu sou de Pernambuco, eu sou leão E eu do norte Eu sou mamelo, eu sou de casa forte Eu sou de Pernambuco, eu sou leão E eu do norte Eu sou macambina, tijua, de carro doce Bandado vivo no meio do canavial Na noite dos tambores Eu sou a Carinda revelando o carnaval Sou a floria que desce lá de Olinda Comida meia-noite, eu sou puxando esse cordão E meu ver se vê, eu quero ver Sai do chão Eu sou mamelo, eu sou de casa forte Eu sou de Pernambuco, eu sou leão Leão do norte Eu sou mamelo, eu sou leão Eu sou de Pernambuco Se amo, talvez Cadê a torcida do Náutico? Cadê a torcida do Santa Cruz? Cadê a torcida do Esporte? Sai do chão galera Vamos embora Vamos embora Sou uma campira, tijua, de carro doce Bandado vivo no meio do canavial Na noite dos tambores Sou uma carinda revelando o carnaval Sou a folia que desce lá de Olinda Olinda meia-noite Eu sou puxando esse cordão Eu sou jangadeiro E meu ver se vê, sai do chão Eu sou mamelo, eu sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou leão Eu sou mamelo, eu sou de casa forte Eu sou de Pernambuco, eu sou leão Milhão do norte Cadê a torcida do Esporte? Se joga, recife e sai do chão E é tudo, meus amigos Vamos fazer a festa Eu quero ver Recife A cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vem e a galera vai ver A rê, a rê, a rê, a rê, a rê, a rê Mas a cidade vai tremer e a galera vai zoar A rê, 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 a rê Já vem e a rê, a rê, a rê, a rê O teu olhar é luto, só que me cegueira Me deixa doido no visor de tua cheira Apaixonado, eu quero é mais fazer você Pular, dançar e a mão fazer zoeira A cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vai tremer e a galera vai ver A gente já tem tempo pra você ficar também Eu vou arrebentar no corredor Vou, 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 vou Eu quero é mais pegar a tua mão Sentir esse bater no coração A gente vai mandar no corredor Eu quero ver Recife, sai do chão O teu olhar é luto, só que me cegueira Me deixa doido no visor de tua cheira Apaixonado, eu quero é mais fazer você Pular, dançar e a mão fazer zoeira A cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vai tremer e a galera vai ver Mas a cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vai tremer e a galera vai ver A cidade vai tremer e a galera vai ver Valeu, Recife! Valeu, Recife! Que impeto violado! Valeu, Recife! O cheiro no coração do meu Recife! Duda! Aí, meu Recife! Um abraço do que teve violado O cheiro no coração E que a gente tenha um grande carnaval A gente começou, acho, com o pé direito E a gente só queria agradecer A Prefeitura do Recife Por ter atributado Na brincadeira que a gente fez hoje aqui Essa brincadeira bonita Obrigado, Leda! Aê, gente! E a gente queria agradecer Todos os grupos Todo o pessoal que trabalhou O pessoal do balé Muito obrigado, gente Com nossos amigos Dá-lhes por aqui! Gente! Eu queria ver todo mundo com a mão lá em cima Joga e joga assim Vai pra ficar bonito Pra gente mostrar Pro turista Como é que faz carnaval Obrigado, gente! Abe, Duda! Ô, Viva! Sous-titrage Société Radio-Canada